Fala meu povo, muito bom dia! Segunda-feira pela manhã, aqui na Pova de Varzim e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu faço normalmente porque eu falo muito de questões racionais, de questões de planejamento e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais voltado para uma questão mais em relação a sentimento a questões anímicas de morar aqui em Portugal caminhando aqui em direção à piscina onde eu vou fazer meus exercícios vou participar de uma atividade aeróbica me dando conta de como seria a minha vida se eu estivesse hoje em Porto Alegre o simples fato de eu poder dar essa caminhada uns 15, 20 minutos da minha casa até o local onde eu faço meus exercícios já é um motivo de eu celebrar porque é tão bonito, é tão bacana, é tão tranquilo, é tão sossegado que às vezes eu nem me dou conta de quanto eu já estou sendo privilegiado de poder ter esse tipo de vida uma vida tranquila, uma vida segura, uma vida sem agitação, sem estresse, sem correria ontem fizemos um churrasco aqui no Parque de Merenda a minha família e a família de dois membros que estão morando aqui na Póvoa de Varzim e foi super, foi sensacional foi um domingo muito bom, muito bacana e hoje de manhã, segunda-feira, eu vou fazer essa atividade até porque, como nós temos três horas de diferença que o meu trabalho começa a partir do meio-dia do Brasil então, até o meio-dia, a parte da manhã eu tenho muito mais livre para poder usar comigo tem o lado ruim, que à noite, às vezes eu acabo ficando até oito, nove horas da noite por causa do trabalho mas, não tem preço estar vivendo aqui dessa maneira isso, a gente está só vendo a Fala Nélcio Odival eu estou aqui na Fleta Boa bom, pessoal, eu aqui no Varzim Lazer eu vim aqui fazer uma aula de, acho que é a hidroginástica acabei encontrando aqui os membros do canal que esse dia nós já tínhamos tomado um café juntos o Luciano e a Diva como é que está, pessoal? Tudo bem? tudo bem, saindo da hidroginástica agora gente, é um espetáculo é uma atividade, assim, incrível estou acostumada a fazer no Manaus, que eu sou de lá e em Bolívia, mas aqui superou todas superou? superou, superou vamos caminhando, então vocês vão para lá ou para cá? mas eu estava conversando eu estava fazendo um vídeo já Luciano e Diva falando sobre o que mudou em relação à minha vida aqui não nas questões financeiras e de planos e coisas e tal mas viver aqui como isso ficou diferente porque a gente não tem mais eu não tenho mais daquela correria de Porto Alegre não tem mais aquela necessidade de estar sempre preocupado que eu tenho que chegar no local se eu vou chegar no tempo certo se eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu precisava fazer parece que eu estou mais devagar mas mais tranquilo eu quero saber do sentimento de vocês o que vocês sentem aqui? é o sentimento de desacelerar né é porque a gente acaba que desacelera não é? e é um momento assim que eu na minha percepção é um momento assim de paz um momento de estar com si própria né e esse momento que a gente tem é para a gente é uma reflexão mesmo né então assim e outra segurança também de estar aqui bastante né nós viemos não diretamente do Brasil viemos da Bolívia né tanta coisa da Serra que é uma cidade com 2 milhões de habitantes e com problemas já de segurança importados do Brasil provavelmente mas pelo local e aqui a gente sente uma tranquilidade que se não for 100% é muito próximo disso né e aqui bem à nossa frente um mar maravilhoso né que é isso para a vista e para a mente para o coração isso faz muito bem e como você falou né a gente desacelera e isso é muito importante é fazer essa aula agora 10h30 da manhã numa segunda-feira não quero dizer que foi esse meu avô não eu não estou aposentado né mas a gente se dá esse luxo entre aspas se permite se permite isso ele faz muito bem para ti recomendo é tranquilo e a polva de varzinho o que vocês sentiram porque vocês deram para cá e agora estão um tempo aqui na polva de varzinho como é que vocês estão se sentindo aqui ai já me encontrei eu já quero ficar aqui mesmo gente sério é eu eu estou amando eu estou gostando quero você é uma cidade bem que eu não sei se eu cheguei também numa numa temporada que não é tão agitada mas está assim bem tranquilo é no verão fica mais agitado mas é um agitado de pessoas na rua de pessoas na praia mas não é um agitado assim de congestionamento de tu não conseguir mais acessar o serviço e tudo mais é bem tranquilo mas eu estava falando com o Luciano vocês estão olhando o local para morar definitivamente e eu disse para ele cada dia mais que vocês passarem aqui mais difícil vai ser saindo eu sinto isso eu estou sentindo isso eu estou passando por isso eu já estou sofrendo porque eu não quero sair daqui se alguém me leva para um outro lugar para uma casa eu já não quero eu falo que eu quero aqui está difícil você já viu já está ficando difícil para nós a povo foi meio que um acaso não era a nossa prioridade nunca foi mas aquele acaso que vem o que é simples que é para mudar alguma coisa nas nossas vidas e a gente acredita que vai conseguir algo por aqui já começamos a procurar mais para cá e pelo jeito vamos ficar viu é uma maravilhosa que faz entrar a aula gente cada vez que eu venho para a minha ida eu venho assim fazendo a minha recepção agradecendo respeitando esse marco pode ser apreciado respeitado eu estou assim isso aqui para mim é um poema é um poema vamos fazer o marketing lindo demais gente esse dia abençoado que Deus está dando a graça de ter uma segunda-feira linda dessa eu só agradeço e se for se for falar de dificuldades o que você acha quem são as maiores maiores dificuldades de vir para cá o que vocês acham sim esse planejamento é fundamental nós começamos o nosso plano aos quatro anos ou mais e viva Portugal interrompemos por questões também de tantas coisas as oportunidades aí veio pandemia uma série de coisas e há aquilo que é dois anos nós recomeçamos e planejamos essa palavra tem que estar na mente de quem me intervite qualquer mudança para qualquer coisa é um planejamento fundamental e nós estamos nesse processo agora de materializar esse planejamento mas sempre parar sem parar na verdade não é preparar de planejar e cumprir cada passo como deve ser para nós foi fundamental e ainda é pessoal muito obrigado pela contribuição de vocês aqui no vídeo é importante a gente às vezes conversa com muitas pessoas e eu tento transmitir e ter pessoas que façam mas nada mais eu transmito que as pessoas realmente falarem pessoalmente o que estão sentindo você muito obrigado de nada uma grata surpresa encontrar o Luciano e a diva ali no Varzinho Lazer o Luciano ele é membro do canal então ele faz parte de um grupo muito bacana de troca de experiências e conhecimentos aqui das pessoas que querem vir para Portugal e pessoas que já estão aqui em Portugal esse é um dos processos mais importantes que eu acredito que faz toda a diferença para quem quer fazer mudança aqui para Portugal que é ter um grupo de apoio um grupo onde você pode colocar suas dúvidas tirar suas dúvidas compartilhar suas experiências compartilhar seus conhecimentos eu acho que esse é um processo fundamental para quem quer vir para cá é conseguir trocar conhecimento e experiência com pessoas e se você quiser se aprofundar mais ainda em relação a todos os conteúdos que você precisa saber para morar aqui em Portugal eu tenho um curso completo lá no Hotmart que está aqui embaixo no link e eu vou deixar um desconto especial para vocês que assistiram esse vídeo agora até o final agradeço demais você ter assistido esse vídeo e siga no Instagram arroba aqui na Europa e dois outros vídeos importantes agora sobre viver morar e mudar aqui para a Europa grande abraço pessoal um abraço especial para a Francisca ela comenta muito aqui nos vídeos e hoje eu estou mandando um abraço especial para ela valeu Francisca tudo de bom para você e hoje eu vou deixar um abraço especial para a gente e aí eu vou deixar um abraço especial eu vou deixar